Você sabe o que é biopirataria? É a exploração internacional de recursos biológicos sem autorização do governo brasileiro. Uma empresa americana está sendo investigada pelo Ministério Público Federal por manipular o açaí irregularmente. A comercialização e a manipulação de plantas e animais em outros países e até mesmo o uso de conhecimentos de populações tradicionais sem autorização é crime com pena de detenção e multa. Quer mais informações como esta? Fique de olho nas redes sociais do MPF.